Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com a dona de uma voz sensacional, né? Ela é referência no rádio, referência na TV, ela é linda, dançarina, cantora, é tudo. Senhoras e senhores, hoje eu tenho a honra e a alegria de estar ao lado de Milena Ciribelli. Milena, que honra. Seja bem-vinda. Eu tô me sentindo mais em casa ainda, tô à vontade. Mas eu não falei cantora, falei cantora, porque cantora... Hoje, se você não falou cantora. É, canta muito bem, que aliás, eu já tive a honra de vê-la cantando também, sensacional. Tudo bem, Milena? Que bom que você veio. É, conseguiu. É verdade. Cada vez mais linda, né? Sensacional. Obrigada. Aliás, a Milena é irmã do Marvio Ciribelli, que é um grande pianista também, que eu curto muito, né? É, um cara que eu tenho uma admiração. Mas vamos falar aqui de você, Milena Ciribelli. O rádio e a TV, assim, na sua vida, a ordem foi rádio e TV, né? Isso. Você começou no rádio e foi pra TV. Eu não imaginava que ia ser locutora de rádio e muito menos apresentadora na TV, né? Tudo foi acontecendo. Eu, na verdade, o que eu gostava de fazer quando era criança era ler, escrever redação, ler em voz alta na escola. Achava legal, gostava de fazer isso. Mas nunca imaginei. Mas aí, quando a rádio Fluminense começou, a Fluminense FM Maldita, que agora fez aniversário, fizeram um filme, né? Filme, virou filme. É um filme fictício, mas tem muito de real ali. É. Quem viveu aquilo tudo identificou vários momentos que eles conseguiram passar pra telinha. Quando eu comecei, eu, por acaso, eu tava na rua, saindo, acho que, da escola e tal, e aí eu encontrei um amigo que falou, comentou, tô indo lá na Rádio Fluminense, ele já era locutor da Rádio Fluminense AM, Jefferson Beltrão, e aí ele falou, tem uma vaga pra redator da rádio. Eu falei, redator? Nunca tinha pensado em ser redator. Você já estava na faculdade? Não, não, já estava começando, mas eu achei que eu ia ser publicitária, né? Entendi, entendi. Eu achei que eu ia ser publicitária. Então, eu tava começando ali, e aí, quando eu encontrei com ele, ele falou, vou lá saber que tem uma vaga pra locução, não, tem uma vaga pra redação. Aí eu falei, beleza, então vou lá com você ver qual é, né? Eu queria trabalhar, eu tava querendo começar a produzir, fazer alguma coisa na minha vida. E aí, quando eu cheguei lá, o Luiz Antônio Melo falou com ele, Jefferson, você conhece alguém que tem uma voz legal, que saiba falar inglês? Eu tenho uma vaga pra locução. Eu falei, vaga? Eu me candidato. Tava doida pra trabalhar, falei, bom, vamos ver, né? Só que eu não sabia nada de nada, né? Aí, na mesma hora, ele desceu, tá bom, vamos fazer um teste. Eu desci pro estúdio, e aí, na hora que me deram a planilha, era aquela coisa, né? O programa, né? A programação era Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, tudo que eu conhecia, porque a vantagem de ter irmão mais velho que em casa tocava, ouvia. Então, eu conhecia tudo. Aí, eles já ficaram assim, ué, você conhece essas bandas? Eu falei, claro, eu ouço em casa, né? Então, já foi bom pra mim ali, já começou a abrir as portas. E aí, na hora que eu comecei a gravar, a voz legal, pronúncia boa do inglês, tá aprovado. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Não sabia, imagina uma mesa dessa, né? Os atenuadores, né? É, verdade, os atenuadores. Saber mexer nisso tudo aqui, mas eu falei, não, não tem problema, você vai... E a Liliane Yusin, que grande locutora, ela foi repórter da Cidinha, depois ela foi da Globo muitos anos, minha amiga, Jornal Nacional, enfim, excelente editora, e aí ela foi minha professora. Então, ela que me orientava, me explicava como é que fazia as coisas. Como é que foi o primeiro dia? Então, eu me lembro direitinho, eu tava treinando, acho que eu tinha treinado uns dois ou três dias só. E aí... Você gravava treinando? Não, eu tava com ela dentro do estúdio e aí ficava, né? Colocava... Naquela época tinha as picapes, né? Cartuchos. Com os bolsões, né? Os discos, pra quem não lembra, né? Os MPs. E o vinil lá, tá, tá, tá. Mas tinha cartucheira também, né? Tinha cartucheira. Era a época da cartucheira ainda. Hoje em dia é tudo automatizado, né? Tudo no computador. Tudo no computador e tal. E não era assim. Então, você tinha que pensar em tudo. Bom, agora eu vou, né, botar essa faixa. Depois eu já tô com o meu cartucho pronto. Tem comercial pra entrar. Vou ler esse texto. Então, você que faz tudo em FM, né? Tudo sozinho, né? E aí eu testei, testei, testei com ela, né? Treinei, né? Naquele curto período. E aí o Luiz ligou pra ela e falou, Ai, já dá pra entrar no ar. Mas vai entrar no ar agora. Aí, meu Deus, deu tempo de ligar pra... A casa, mamãe, papai, ouçam, ouçam. Eu vou entrar na rádio agora. E era, tinha aquele intervalo. Eu tava treinando justamente naquele intervalo de sete... Às oito. Às oito. A voz do Brasil. A voz do Brasil. E aí entrava o espaço aberto às oito horas. Meu Deus. Deu tempo de avisar em casa, de respirar. E a Lili do meu lado o tempo todo. Milena, agora a primeira faixa tá aqui. Agora é isso que você vai fazer. Agora você vai ler a nota e tal. E eu fui. E aí, assim, eu estreei. Qual música que você tocou? Eu lembro a primeira música. Eu não lembro. Eu lembro que o Espaço Aberto era um programa de música brasileira. Sim. Então... Foi quando isso? Qual ano? Noventa... É... 1983. É, boa. A rádio tinha estreado em março de 82. E eu entrei ainda na primeira geração. Em dezembro eu conheci o pessoal. Foi nesse momento aí que eu esbarrei com todo mundo. Aí fui até lá, não sei o que. E eles falavam, você vai começar a treinar já em janeiro. Aí depois das festas, aquela coisa, eu comecei a ir pra rádio. E aí fui. É sensacional. As meninas já passaram quase todas aqui já, eu acho. Ah, é? Da época da... Dessa época aí da Fluminense. Aí você ficou quanto tempo lá na Fluminense? Na Fluminense, cinco anos. Ah, então você pegou todo aquele processo da música, do rock nacional, né? Tudo. As bandas do rock Brasil, né? Foi aquele movimento. Eu lembro, tava no dia, na sala, justamente na nossa redação lá, antes de ir pro ar. E eu me lembro, tocou o telefone, aí era gravadora. Ah, assim, eu quero esse contato entre esses meninos. É o quê? Paralamas do quê? Eu falei, cara, não. E eles explodiram e até hoje as pessoas curtem os paralamas, né? E todo mundo, né? A Legião, o Kid de Abelha, a Capital Inicial, todo mundo começou a rádio. E não tinha muito, naquela época não tinha muito o Rio de Janeiro. Tinha bandas como o de Brasília, né? Que tinham bastante. Essas bandas eram de Brasília, né? Vários bandas de Brasília, né? Realmente um celeiro do rock brasileiro. Mas tinham, tinham bandas, né? De São Paulo. Sim, era... Porque eu lembro que a Flamengo... Vários lugares. Eu não ouvia porque eu não era nascido nessa. Não, cadê? Não, mas eu tinha... Eu comecei a conhecer rádio mesmo a partir de 87, né? Foi quando eu comecei a me interessar também pelo rádio, até pra trabalhar também. Comecei em 88. Mas foi uma época, pô, marcante pra música e pro rádio, né? Sim, sim, sim. Embora um seja sempre ligado ao outro. Mas aí você ficou cinco anos e daí como é que foi o percurso? Pois é, a Fluminense, assim, a gente vivia de paixão, de amor por aquilo ali. Todo mundo ganhava pouco, trabalhava muito. Mas nós tínhamos os colaboradores que chegavam com CDs, com CDs, nessa época ainda, com os LPs que vinham de fora, às vezes, do Brasil. Tinha um que era comissário, então trazia sempre, era o Zé Roberto Mar. Enfim, cada um, né? Alguém viajava, traz discos especiais. Então, assim foi sendo feita a Rádio Fluminense. Teve a época também com o Maurício Valadares. Enfim, cada um deu a sua contribuição, trazendo bandas de fora, bandas que não eram conhecidas aqui, que passaram a tocar muito aqui. Eu lembro quando a gente começou a tocar Dairy Straits, ninguém conhecia. Dairy Straits depois, né? Virou. Dairy Straits. Já vieram, né? Tocar aqui no Brasil, enfim. Então, mas a marca registrada era o Derrum, né? Derrum. Que era a grande paixão do Luiz também, assim, era muito forte, né? Tudo tinha Derrum, Derrum. Toda a programação acho que tinha Derrum. E Pink Floyd, minha paixão, né? Mas a gente não podia mexer muito na programação. Mas você é roqueira, Milena? Eu sou roqueira. Não dá pra perceber. Não, não. Eu percebo e sei que é. Mas, assim, pela circunstância, né? Porque depois do processo, você acabou indo pra Raticidade. Depois de lá, foi pra Raticidade. Então, o que aconteceu? Eu gosto de falar, eu gosto de locução. Eu, a Rádio Fluminense, ela veio numa época que não existia nada de rock and roll. A gente tava numa necessidade de ter uma rádio rock. Nessa época, tinha a Raticidade e as outras rádios dance, né? Aquela coisa toda. E quando a rádio começou a ficar difícil trabalhar, né? Tava todo mundo desanimando, um monte de gente querendo sair. Algumas pessoas já tinham saído. E a gente ficou meio na resistência. Não, vamos, vamos. Não, a rádio, nosso amor. E a gente tentou segurar o que pôde. Aí, me chamaram pra ir pra Raticidade. Tinha um primo já que trabalhava lá, o Cristóvão. Ele falou, pô, você tem que ir pra Raticidade. Você tem que ir pra ser alegre. Que é de Brasília também, né? O Cristóvão. O Cristóvão de Brasília, né? Já teve aqui. É, né? Na época, Cacá, voz linda do Cacá. Luiz Carlos Júnior, que hoje é narrador do Esporte TV. Enfim, tinha uma galera muito legal. Ele falou, pô, vamos, vamos, vamos. Putz, será? E tal. E aí, eles me convidaram. E eu fiquei encantada. Porque eu cheguei lá no Jornal do Brasil. Tinha um prédio lindo, maravilhoso, né? Tudo funcionava. Estúdio do JB lindo, da Raticidade lindo. Tudo lindo. E aí, eu falei, ah, acho que é uma experiência bacana, né? Porque eu não pensava em... Mas, assim, a gente era do tipo que chegamos a tocar na Fluminense, mas de onda, a Madonna. E eu gostava de Madonna. E aí, eu lembro que o pessoal falou, assim, são doidos, né? Ouvinte, digamos, por que vocês estão tocando Madonna na Rádio Rock? Eu falei, ah, se não quiser, troca de dial. E a gente falava essas coisas. Porque eu ouvi... E aí, que todo mundo ficava ligado, falou, o que esses malucos vão aprontar? E aí, mas aí eu pensava, puxa, mas eu quero também poder tocar essas coisas que eu gosto, né? E aí, eu falei, ah, vamos lá ter experiência. Eu tinha tido cinco anos de Fluminense. Eu falei, vamos lá experimentar a Raticidade. E foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Agora, era tudo diferente. Que na Fluminense, né? Nessa época, não existia a locução masculina, né? Então, a gente entrava no ar. E eles também não queriam que a gente falasse para não atrapalhar a música. Aquela coisa de tocar a música do início até o fim. Então, tinha que falar pouco. Mas, esse falar pouco, a gente se limitava mais a falar, né? A anunciar a música, dizer, anunciar, né? Falar do que ia ter daqui a pouco, do programa, da promoção. Ler a nota jornalística. Se limitava a fazer essas coisas. Mas, na Raticidade, não. Então, quando eu cheguei lá, eu falei assim, pode falar o que você quiser. Eu falei, a gente pode falar o que quiser. Mas, e aí, não vai... Não, pode. Ainda tinha aquele timerzinho para a gente poder queimar a introdução da música. O que a gente falava isso, né? E que o legal era falar, 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 falar. E, na hora que ia entrar, você parava de falar e entrava a música, né? A voz do cantor. A voz do cantor. Então, assim, isso era o máximo. É verdade. Então, depois, no início, todo mundo falava assim, ó, bota esse timer, mas daqui a pouco você nem precisa mais dele. E, realmente, rapidinho, né? Eu, como já cantava, né? Já tinha esse ouvido para a música. Então, foi fácil. Foi só adaptar. E aí, pronto. A gente começou a criar personagens. Qual o horário que você começou a fazer lá na Raticidade? Eu comecei a trabalhar direto na Fluminense. Eu comecei fazendo folga. Depois, eu fui para 2 às 6 da tarde. Na Raticidade, eu acho que eu já comecei à noite. Fazia de 10 às 2 da manhã. Por quê? Porque eles queriam criar um programa de rock. Era o baú do rock. E a única que era roqueira ali na história era eu. Falei, não, então tem que ser a Milena. É, na época da Adriana Riemer, na Raticidade. A Adriana fazia de tarde e aí eu fazia à noite. Ah, pô, que legal. Foi uma época sensacional. Foi. Casalbé, Adriana. É verdade. O Casalbé está na positividade hoje na Raticidade do Rio. Sensacional. E você ficou na Raticidade há quanto tempo? Dois anos na Raticidade, de 87 a 88. Ah, então teve um hiato que você falou. Não, desde que eu entrei, 83 a 87. Ah, tá. 87 a 89. Não teve, não. Eu tirei folga, assim, em duas semanas. Viajei, lembro que eu falei, vamos fazer uma viagem, né? De uma para o outro. Mas me chamaram correndo a volta, não sei o quê. Então, tirei 15 dias. Foi na época do Eduardo Andres, né? Eduardo Andres. Eduardo Andres, querido Eduardo Andres, né? Ele que trabalhei com ele. Biazzi. Biazzi. Maravilhoso também. A Elisabethzi está por vir aqui também, está me devendo. Ah, Biazzi. Muita gente boa também. Bom, a sua projeção no rádio foi sensacional. Você começou de um... Vamos ver o que tem lá de produção e de redação. De repente virou locutora e daqui a pouco está na Raticidade. Então, porque é isso aí, né? Acho que a vida tem os seus caminhos, as suas surpresas. Você vai se você quiser. Mas a Manchete foi nesse período, não foi? Da Raticidade ou não? A Manchete TV. Não, eu fiz paralelo a... Quando? Peraí, deixa eu só pensar aqui. A Manchete, eu já comecei e eu estava na Fluminense. Na Fluminense eu fazia um programa chamado Som Maior, 80... Acho que 85. Eu já tinha começado nesse programa. Som Maior. Aí eu fazia... Depois eu fui fazer os especiais da Manchete. A gente filmava o cantor, a banda que fosse. E eu fazia entrevista e a gente montava os especiais da Manchete. Então, eu fiz Echo and the Bunnymen, The Cure, eu fiz Ray Conniff, Tony Bennett, que foi o máximo. Tony Bennett foi um grande... Foi um marco, assim, na minha carreira. Então, assim, a gente fazia... Eu fazia entrevistas, desmontava e fazia os especiais da Manchete. Aí eu fiquei nessa área musical até que em 88 o Mauro Costa, que era o diretor do jornalismo, me chamou da Manchete. Ele me chamou. Ah, o que a Milena está fazendo e tal? E eu estava na linha de shows porque a gente precisa de alguém para apresentar os boletins das Olimpíadas de Seul. E aí ele falou... Ele me chamou e eu falei, pô, legal. Porque eu já estava querendo alguma coisa, assim, mais fixa, sabe? Que na linha de shows um dia tinha trabalho, um dia tinha cachê, outro dia não tinha, né? Aquela coisa, um dia tem, outro dia não tem. Então eu falei, nossa, eu quero um trabalho que eu, né, estou todo dia, mas eu vou no fim do mês saber quanto eu vou ganhar, aquelas coisas. E aí foi aí que apareceu essa oportunidade. Mas aí foi nas Olimpíadas, né? Mas se a gente fosse depois. E aí eu pensei que acho melhor fazer jornalismo, porque eu estava começando a publicidade. Eu falei assim, acho melhor fazer jornalismo, estou fazendo entrevista. Agora eu vou para o jornalismo, acho melhor, né? Porque, eu não sei se agora é assim, mas antigamente você podia, como radialista, fazer rádio e TV, né? Não ainda é? Hoje é, até porque o próprio jornalismo, a apresentação hoje, não precisa necessariamente ser jornalista. Sim, sim. Então, naquela época também a gente podia ser, né? Mas eu falei, não, é melhor aprender como é que faz esse negócio, né? Aí resolvi estudar. Ah, que legal. Aí ficou na Olimpíada de Seul, fazendo os boletins. Sim, sim. E depois veio a manchete esportiva. É, eu comecei nesse boletim das Olimpíadas de Seul, aí fui aprovada. Meu teste foi tão engraçado até, porque nós estamos nesse momento olímpico, né? Estamos aqui no meio de Jogos de Paris 2024. E não sei quando vão assistir isso, né? Mas estamos justamente no meio das Olimpíadas. E ontem assisti num programa falando da história. Eles mostraram justamente Seul. E justamente o momento que, de alguma forma, me ajudou a entrar para o esporte, que foi o doping do Ben Johnson, o canadense Ben Johnson. E eles mostraram isso tudo. Eu falei, meu Deus, estou revivendo o passado, né? Nossa, contando a história toda das Olimpíadas que... E foi o que você fez, né? É, porque na hora do doping, a gente estava apresentando o boletim. E daqui a pouco, quando... Medalha de ouro, bateu o recorde mundial. Pipocou, provavelmente, lá nas agências de notícias, o doping dele. Aí chegou o Mauro no estúdio e falou assim, Milena, lê isso aqui, que acabou de ter um escândalo, começou lá, do doping. Aí, quando ele me deu o papel para ler, sabe quando ele corta as palavras que eu gostava pelo meio? Isso a gente tinha alguns minutos antes de entrar. Dois minutos, não sei. Eu falei, Mauro, não conseguiu entender. Me fala o que foi, me fala. Aí ele explicou, Ben Johnson, canadense, não sei, não sei, não sei, não, não. Beleza. Voltou para mim, assim, em alguns segundos e eu consegui ver a notícia toda. Mas você leu ou improvisou? Não, improvisei. Não dava para ler nada. E se eles fossem escrever nota para mim, não dava tempo de a gente fazer. Ele queria, justamente, no intervalo, me pedir para falar para a gente dar um furo. E a gente deu. Antes de todas as emissoras da Globo, Bande, todo mundo. A manchete chegou na frente. Então, eu acho que foi meu passaporte para o esporte. Para a TV não, para o esporte, né? Mas você ainda estava na rádio nessa época. Eu estava na rádio. Eu lembro que o Eduardo Andros me liberou. Falei, Eduardo, me chamaram para fazer esse boletim. Mas é justamente de tarde. Às vezes eu tinha que, né? Não dava tempo de eu chegar na rádio hoje. Aí, poxa, será que para não perder essa oportunidade? Ele, maravilhoso, né? Ele falou, pode deixar, Milena. Dou um jeito aqui. E aí, o período das Olimpíadas todo, outra pessoa fez o meu horário. Só que, quando terminou, eu fui aprovada. Eles gostaram tanto que eles não queriam que eu saísse da televisão. E aí, eu tive que optar. Eu falei, é, não vai dar para conciliar, mas, sabe? Então, de rádio, oficialmente, você só trabalhou na Fluminense e na cidade? Fluminense e na cidade, só. Não teve outra? Não. Ah, pô. Achei que tivesse mais rádio. A TV que eu comecei na Manchete. Da Manchete fui para a Globo e da Globo para a Record. Para a Record. Mas aí, vamos falar só dessas passagens que eu acho muito legal. A história, né? Você chegou na Manchete, pô, você virou a Milena da Manchete Esportiva, né? Que era um negócio sensacional. Aliás, tem uma curiosidade dessa época. Eu trabalhava na rádio nessa época, né? E aí, quando você saiu da Globo, abriram testes. Da Globo, não. Da Manchete. Abriram testes para fazer. E me chamaram para fazer um teste. Falei, gente, eu não. Eu sou um pobre mortal. Eu sou um locutor. Nada com... Mas o teste para onde? Para a TV, para fazer a Manchete Esportiva. Ah, que legal! É, aí eu fui lá fazer com a diretora de jornalismo, que agora me fugiu, que era da Globo. Que estava lá na época. Alice Maria. Alice Maria. Alice Maria, foi para lá. Aí, ela pegou e me chamou. Eu era bem mais magrinha. Aí, ela pegou e falou, menino, você é muito grande. Acho que vai ficar engraçado na tela. Mas aí, ela gostou da minha voz e tal, mas acabou não dando muito certo. Eu lembro que eu fiz junto com a Ana Paula, que é do Bom Dia Brasil hoje. Ah, é? Boa tarde. Mônica Sérgio, que é campeã do termino de tênis da Austrália. Veja agora os outros destaques da Manchete Esportiva, desde o sábado, em 27 de junho. Eu nem sabia que ela tinha apresentado. Olha, nem sabia. Como é que foi a passagem da Manchete para a Globo? Eu só ia completar na Manchete o seguinte. Eu acabou, quando acabaram as Olimpíadas de Seul, em 88, eles me chamaram para fazer um boletim que era o grid largada, que era de Fórmula 1. Então, aproveitaram a minha descontração. Então, a gente quer que você não seja só uma apresentadora, que você seja um pouco fã do Senna. O Senna estava no auge. Então, eu falava, fazia o boletim. Toda vez que tinha corrida no domingo, era de quinta a domingo. Então, eu falava dos treinos, eu falava das posições dos pilotos, do que tinha acontecido na semana, na vida deles, nas corridas, enfim. E aí, domingo, a gente dava o resultado. Então, eu fiz o grid largada. Também foi bacana, consolidou ali meu espaço, minha imagem. E aí, eles me chamaram para fazer a Manchete Esportiva. Aí, eu fiquei fazendo tudo. Depois, brincavam comigo lá. Quantos anos de Manchete Esportiva? Então, eu fiquei lá até... Até 91, quando a Globo me chamou. Eu fiquei até 91. Então, essa transição de 88 até 91. Foi um bom tempo, né? Foi. Até que firmou mais para você também o fato de apresentar um programa ali, que depois acabou indo para a Globo. E foi uma coisa mais... Já era a Milena Cirelli. A Globo me viu, né? E outro dia, o Léo Batista estava me contando essa história. Porque, na verdade, eu não sabia. Mas, depois, ele me contou. O Ciro José, que na época era chefe do esporte, ele acho que comentou com ele. Ah, a gente está procurando um apresentador para o Globo Esporte também. A gente quer mais um, isso aqui e tal. E aí, ele falou assim... Tem que ser homem? Não pode ser mulher? Aí, poxa, olha essa apresentadora da Manchete. Dá uma olhada nela. Eu acho que você vai achar legal. Tem uma voz boa, fala bem, não sei o quê. Léo, porco, né? É sensacional. Aí, ele falou que aí ele encostou e me chamou. É que, na época, eu tinha o Fernando Vanuti e o próprio Léo Batista, que apresentava o Globo Esporte. É, só tinha os dois. Antes de você. Só tinha os dois. Aí, quando eu cheguei, eles me chamaram para fazer o Esporte Espetacular. Só que eu fiz, tipo assim, no sábado. E falaram assim, ah, aí todo mundo, ah, legal, mas eu acho que ela pode fazer o Globo Esporte também. Aí, já me colocaram durante a semana no Globo Esporte. Foi assim. E aí, eu fui. No Globo Esporte, ah, preciso, estão de folga, preciso fazer o placar eletrônico. Bota, menina. Aí, fiquei fazendo tudo de esporte. Foi um bom tempo na Globo, né? 18 anos só. Caramba, uma história, né? Um lugar que eu trabalhei mais tempo na minha vida. Caramba, sensacional. Aí, a Globo, mas na Globo, como você falou, você fez muita coisa além do Globo Esporte, né? Fiz o Esporte Espetacular, o Globo Esporte. Fiz muitas matérias, tinha uns quadros bacanas dentro do Esporte Espetacular, que há pouco tempo fui gravar o Memória Globo. E aí, até nem eu lembrava. A minha memória também estava precisando do Memória Globo para poder lembrar. E aí, muita coisa que eu não lembrava mais. Mas, assim, impressionante, né? É muita história. 18 anos dentro de uma emissora. Foram tantas coisas que aconteceram, tantas matérias bacanas. Sempre no Rio, né? O período que você trabalhou na Globo. Fui muito para São Paulo também. Ah, na Globo. Cheguei a fazer dois meses lá de férias do Globo Esporte, mas a minha sede era aqui, né? Aqui, no Rio. Legal. O Globo Esporte, na verdade, para quem gosta de esporte, era o companheiro. E você fazia parte de um grupo de apaixonados, que não só do futebol, mas do esporte em geral, que você acabou virando, além de musa pela beleza, mas assim, de companheira, né? Isso é verdade, né? Inclusive, a gente falava. Eu lembro, quando assistia você na Globo, eu já estava trabalhando aqui no Rio, porque eu sou mineiro, né? Eu sou mineiro. Viu, Moriaé? Então, as pessoas sempre falavam... Moriaé é a necessidade do meu avô, né? Eu lembro. Eu não sabia. A família mineira foi para uma parte, né? Dos Ciribelli, foram para Moriaé, outra parte para São Paulo. Moriaé e meu avô falavam, boa família, sabe? Boa família, eu sei que é perto. Poxa, eu não sabia. Foram para a boa família e para Moriaé. Então, é gente boa. Sabia que você tinha, você tinha, né? E não, mas de Moriaé, então... Cafézinho, que era cafézinho com de queijo. Bom, é, mas eu estava falando da sua influência porque você anunciava o que a gente queria saber, né? Você sabe que o mais ouço hoje, Fabiano, é a galerinha de trinta e poucos anos, quarenta... Nossa, eu te via, já sei, todo dia que chegava da escola. É, como é que você sabe? É o que eu mais ouço. Então, assim, eu acompanhei essa galera, né? Digamos que eles estavam ali ligados na televisão desde essa época. Então, isso é muito legal, muito gostoso. É verdade, é verdade. Até hoje, né? Ainda bem que as pessoas reconhecem a minha voz, né? Então, aquela coisa assim, nossa, a voz me confundiu, me lendo. Às vezes eu estou num elevador, às vezes no táxi, eu começo a falar e... Opa, é você? É, sensacional. Mas você tem a imagem também, fora a voz. É, mas a voz chega antes, né? A voz chega antes, num telefone, num lugar que não estejam olhando pra você, mas chega antes. É, eu tenho experiência exatamente ao contrário da sua, né? Porque trabalhar em rádio, você... Minha voz é uma voz mais grave, né? Então, quando você trabalha, as pessoas ficam interessadas. Pô, antigamente não tinha internet, né? Então, você não sabia quem era o locutor que estava na rádio. Você imaginava. Aí, você ouvia no rádio e falava, pô, esse cara deve ser assim, ó, sabe? Aí, quando via, era um desespero. A experiência que eu tenho é que a menina foi na rádio, me... Ela falou, não, quero conhecer o locutor, não sei o quê. Aí, quando eu desci, aí eu segurando só aquele locutor. Ela olhou pra mim e falou, a minha tia tá me esperando. E foi embora. Você sabe que acontecia muito com a gente, assim, porque era uma garotada, numa época que não tinha. Tinha duas senhoras que faziam rádio. Era a Maravilha Rodrigues, na JB, e a Eunice Cury, na imprensa. Aqui tinha uma locução mais sobre e tal, né? Mais séria. E nós, uma garotada que tinha gente lá, acho que adolescente ainda, que tinha começado adolescente. Enfim, e aí, quando as pessoas abriam e viam, olhavam assim, nossa, mas vocês são tão novinhos. Por quê? Todo mundo com, né? Uma voz mais impostada, a maioria ali com um bozeirão. Parecia mais velho, né? Todo mundo. E aí, a reação era o contrário. Ela falava assim, nossa, mas vocês são crianças. Nossa, eles são tão novinhos. Ainda bem, né? É verdade. Não, mas o tempo hoje tá diferente, né? Mas isso é pra dizer como o imaginário funcionava em rádio, que era muito bacana, né? As pessoas tinham aquela coisa de ficar imaginando, de ficar, né? Fulano é alto, é baixo, é alto, é alto, é alto, é alto, é alto, é alto, é aquilo, e coisa que... Não, hoje não tem mais, agora acabou. Porque o cara entra no Instagram, tá lá, rádio e tal, tem os locutores, vai na internet, tem câmera. Todo podcast é videocast, então não tem mais, né? É verdade, é verdade. Deixa eu ver essa voz. Eu lembro que eu fui na Argentina passear, e nessas férias, nesse intervalo da Rádio Fluminense pra Rádio Cidade, e aí eu fui conhecer uma rádio, que os argentinos já tinham ido na Fluminense, conhecido e tal, e lembro que eles falavam, quando for a Argentina vai visitar, eu falei, tá bom, vou lá visitar. Aí ganhei, eu lembro que ganhei um monte de disco e tal, e aí eu falei no ar, em português, né? Eu não falava nada de espanhol, e eu me lembro que chovendo, telefonei, eu falei, nossa, você tem a voz mais linda do mundo, aí o outro, ah, eu tô apaixonada, ah, eu quero te conhecer, não sei o que, e era só a voz, porque nessa época não tinha imagem, imagina se os argentinos não iam me ver, não sabiam o que eu era, mas muito engraçado, né? É verdade. Aí o locutor ficou, acho que, me descrevendo, mas é muito interessante, porque o som, né, da voz vai no imaginário aí das pessoas. É verdade. É, hoje diminuiu, não dizer que acabou, mas diminuiu bastante essa coisa da... Mas ainda tem, mas ainda tem, eu trabalho em rádio ainda, mas ainda tem essa coisa de imaginar, outro dia, uma garota escrevendo no meu Instagram assim, nossa, eu estou conhecendo a imagem da voz que eu ouvia, foi em plenos 2024, quer dizer, se quiser conhecer, você acaba conhecendo de qualquer forma. Globo, e depois, foi pra onde? Record? É, na Globo eu fiquei 18 anos, fazendo esses programas, fazendo matérias especiais, né, foi oportunidade de conhecer tantos atletas, agora a gente está muito contente, né, vendo, por exemplo, a evolução da ginástica, nossa, eu lembro daquele início, aquela dificuldade toda, e a gente entrevistando todo mundo, eu fiquei muito amiga dos irmãos Hipólito, né, da Dani e do Diego, e hoje ver a Rebeca brilhando, o ouro de hoje que, né, reluziu no esporte inteiro, não foi só da ginástica, é como se fosse todo mundo ganhando medalha, né, aquela sensação de todo mundo... Não, primeiro começou com aquela frustraçãozinha da trave, né, de manhã, aquela... É, mas muito difícil, né, e todo mundo, muita gente errou, né. É, foi a trave do tombo, né, mas aí depois, quando chegou a medalha de ouro, pô, foi superando as expectativas, né. E as duas americanas reverenciando no pódio, você imaginava uma situação dessa? Duas americanas, e que humildade delas também, né, em reconhecer a grandiosidade da Rebeca Andrade, e todas as duas lá, eu falei, gente, vivemos para ver esse momento, né. E por tudo que já passou, né, vale com certeza muito. Nossa, muito sofrimento, né, eles têm uma outra estrutura para o esporte, né, esses outros países, eles têm uma outra, uma outra... É mais investimento, né, com certeza. Com os atletas, daqui a gente sabe da dificuldade que é, enfim. Bom, mas a Rebeca é flamengueça, inclusive, né. Tinha que ser, Rebeca, ó. Aliás, lá do time, a Rebeca, a Luhani, a Flavinha também, né, pessoal, e a Jade, né. O negativo, né, gente. Bom, aí vão cancelar a gente. Eu acho que não vai acabar em trevista, ele não quer mais falar comigo. Não, mas eu sou flamengueça também. Então pronto, então deixa, então deixa eu rolar. Então tá, vamos lá. E Globo, aí como é que chegou a Record aí nesse... Então, aí eu fiquei na Globo durante esses 18 anos e eu tive a oportunidade de ir à Copa do Mundo da França em 98, que foi um evento maravilhoso, né. Nós perdemos a Copa no futebol, mas nós ganhamos a Copa no trabalho. Todo mundo dizia isso porque realmente foi um trabalho muito bacana, de excelência mesmo. Foi, a nossa cobertura foi fantástica. Só que eu tinha o sonho de ir pra uma Olimpíada. Como pra um atleta é defender o seu país, né, representar o seu país, vestindo a camisa da, né, a camisa do seu país, a minha era poder ir pra uma Olimpíada em loco, né. Eu queria estar presente, vivenciando aquela energia toda, vendo os atletas de perto e tal. Vila Olímpica, que eu acho que deve ser sensacional. Tudo, tudo, tudo. Eu nunca fui. Eu tenho história, eu entrei na Vila Olímpica, eu entrei um pouquinho na Vila Olímpica, na parte que não podia. É mesmo. Eu fui experimentando, eu fui andando. Ah, agora já passou, gente, não faz tempo. Aí eu fui andando, andando, andando. Eu falei, gente, aí que eu me toquei, que eu não tinha percebido, que eu fui batendo papo e fui andando. Aí quando eu vi, eu falei, eu tô dentro da Vila Olímpica. Aqui só podem ir os atletas. Aí eu falei, não, não quero confusão, né. Eu falei, aí voltei. Eu andei um pedacinho só. Mas foi tudo muito emocionante, muito emocionante, né. Tá, mas isso foi o que te levou pra Record? Foi o que me levou. Porque na Globo eu nunca tinha ido. Eu sempre ficava no estúdio. Ah, aquela coisa, tem que ficar aqui. Ah, preciso, não sei lá. Eu ia ficando. E aí, é, eu pensei, puxa, eu tô 18 anos aqui. Eu vou aproveitar essa oportunidade. A Record tinha comprado as Olimpíadas de Londres. E aí eles queriam fazer a equipe deles, queriam uma âncora e tal. E aí me chamaram. Aí eu falei, gente, é agora, né. Eu vou esperar o quê? 18 anos, tô, né, querendo isso. É um sonho que eu vou correr atrás. Então eu fui. Aí eu mudei tudo, né. Mudei minha vida. Eu trabalhava perto, né, do meu trabalho. 15 minutos do meu trabalho. Morava perto. Aí passei a morar 3, 4, 5 horas, né. Porque eu tinha que pegar avião, pegar trânsito em São Paulo. Porque o estúdio era lá, né. Mas aí, pelo menos, você foi pra Olimpíada. Não, fui pra Olimpíada. Fiquei 15 anos. Fiz muitas coisas bacanas. Acho que, de cara, eu já fui fazer matéria especial no Canadá, nos Estados Unidos. Fomos fazer o César Cielo. O treinamento dele todo em Albany, que ele morava lá, né. E eu lembro que a gente acabou dando um furo também legal, porque ele colocava os tempos que ele queria atingir na parede, no teto, em todos os lugares. Então ele já acordava, ele ia dormir pensando, eu quero atingir aquilo, né. Ele trabalhava muito o mental dele. E aí, na hora que a gente mostrando, né, o dia a dia dele em casa e tal, na hora que a gente foi entrar no quarto, aí ele, peraí, 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 eu esqueci, eu esqueci. Eu falei, esqueci o quê? Não, eu esqueci, esqueci, peraí, peraí. Não, mostra pra gente como é que é o seu quarto e tal. E aí, depois, ele falou que nós fomos pé quente, que ele conseguiu atingir o que ele queria. Ah, que legal, né. O Cielo também treinou no Flamengo, uma época, né. Sim, sim. Foi sensacional. Fiz matérias depois da WNBA, lá nos Estados Unidos também, no Canadá. Recorte é comprado de jogos de inverno no Canadá, então nós fomos em 2010. Depois dos jogos de inverno, a gente foi pra Medellín, na Colômbia, fazer os jogos sul-americanos. Depois eu fui pra África, pra Copa da África, que a emissora não tinha os direitos, né, porque era o da Globo, mas a gente podia fazer a parte jornalística, né, enfim, comportamento e tudo mais. E aí, fui fazer também essa cobertura, depois fui pra Singapura, foi um ano que eu menos parei em casa. Todo mundo, quando você vem pra casa? Porque foi praticamente um evento atrás do outro, mas foi incrível. Depois, jogos no México, em Guadalajara, enfim, muito pan, enfim. Foi um período profissionalmente muito rico. Você é realizada, né, Milena, assim, no trabalho. Graças a Deus, sou grata, porque faltava a Olimpíada, e aí eu fui pra Londres, depois eu fiz 2016 aqui no Brasil, então tá tudo ótimo. É, e também no rádio, né, porque você acabou tendo uma ascensão meteórica, literalmente, né, por começar na Rádio Fluminense, que a Rádio Fluminense, apesar, né, dessa época, ela ter essa influência na música, mas não era uma rádio muito ouvida, né, assim, em termos de colocação, de posição, eu não sei. Porque a Fluminense... É, eu não era a mais ouvida. A Fluminense não pagava Ibope, né, então a gente... Nem aparecia a Ibope. A gente já sabia, assim, porque eles falavam pra gente, é, pois é, mas não tinha grana, né, e na época do Rock in Rio, nós fomos, chegamos ao topo, fomos ao número um, né, a rádio número um, só que oficialmente não. Então, aquelas coisas, contaram pra gente, os amigos do Ibope, contaram pra gente, olha, vocês estão em primeiro lugar, mas a gente não pode falar oficialmente. É, até porque o primeiro Rock in Rio foi exatamente naquela, naquele momento de... É, 85. Foi o auge da Rádio Fluminense, e a gente colocava a televisão no ar, o som, a gente fazia tudo que podia, alguém de orelhão ligava, olha que parolão! É uma doideira, né? E exatamente na época do Paralamos, das Palmeirinhas, né, daquele show sensacional, que foram só os três, né, de 85, foi um show, acho, que marcou a ascensão do Paralamos o quê? É, Paralamos. E a gravadora perguntou. E eles explodiram, né, como Legião também, né, se tornou até hoje, né, Renato Russo já morreu faz tempo, e mesmo assim as pessoas continuam apaixonadas por ele, pela voz dele, pela música dele, pelo que ele escreveu, pelo, né, pelas composições. Naquela geração ali, eu acho que a gente não vai ter outra, não. É. Assim, não porque eu gosto da música ou não, mas é porque é uma geração que marcou, né, não só com o momento, o movimento do ano, do momento, mas com as músicas que foram e ainda assim. É, mas que até hoje, você vê, capital inicial até hoje, o Dinho tá aí, fazendo shows, escanduja. Tem vários, né, verdade. Vários mandos maravilhosos que continuam. Eu vi até esses dias agora, agora não fugiu o nome do Ira, Edgar Escanduja, falando exatamente sobre isso que a gente tá falando agora, que é o que ele representa pra música sem ele ter essa noção, ele falou isso, porque ele vive isso até hoje. Então, eu falei, ainda tô trabalhando, eu tô vivo ainda, tô fazendo, então pra mim não dá pra perceber tanto. Viu o Tony Platão também outro dia na TV, é isso aí, a galera tá aí, continua também. E a Milena tá aqui, né, a Milena que fez parte desse processo todo. Milena, o nosso programa aqui, o Olha Quem Está Falando, ele tem um quadro que é o seguinte, aquela coisa da saia justa. Isso acontece... Eu posso fugir. Não, até poderia, mas eu não vou deixar, porque senão eles vão acabar brincando comigo. Uma vez eu esqueci de botar, de fazer a pergunta, nossa, eu recebi várias mensagens, então não posso esquecer. Não pode. Microfone aberto. Microfone aberto é a sina do locutor, né, o locutor, ele tá falando, esquece o microfone aberto. Não é só esquecer, você tá falando da Rádio Fluminense, do que aconteceu uma vez lá? Não, não, falando, e qualquer locutor. Não, não sei o que é, agora você pode contar, que eu não sei o que é isso. Não, não, daí acaba a tua pergunta, então. Então, é porque a gente às vezes tá falando e esquece, aí atende o telefone, fala com alguém e sai tudo no ar, né, porque o microfone tá perto da boca, ou fala um palavrão, ou entra alguém falando alguma coisa que não é. É difícil, viu, esqueci eu. Não, só se você foi muito religiosa ali, o negócio, porque eu já esqueci várias, viu. O que aconteceu na rádio, é de repente tá ocupado, né, com a mão, botando cartucho, não É, porra, a gente era quase como um porro. Acho que é por isso que eu aprendi a ficar com a mão no microfone. Eu lembro que foi uma ordem, ficou assim, ó, fica com a mão, liga, fala, desliga, entendeu? Mas o que aconteceu uma vez foi um problema que teve na mesa de som, e as meninas acharam que tinham desligado e não tinham. Mas quando eu cheguei na rádio, já tinha acontecido todo o Rebu. Não tinha resolvido ainda. Quando eu cheguei, abri a porta, né, não tava ouvindo a rádio, abri a porta, aí... Oi, gente, eu... Eu lembro direitinho, nós temos o Vira. O que que houve? Não fala, não. O microfone tá desligando. Vai, desliga. E aí, aí até, né, até consertarem, aí eu entrei, era o meu horário, ela ficava até duas e meu horário era duas da tarde, e aí a gente teve que esperar, né, acho que arrumar, ou ela passou pra mim... Mas não tinha esse negócio aqui, não, era só diminuir o volume, pô. Então, eu acho que eles fizeram isso na hora, mas antes de saber o que tava acontecendo, assim, falaram besteira, ainda bem que não falaram mal da chefia, mas acho que reclamaram de alguma coisa, poxa vida, o salário não saiu, não sei o que, elas estavam falando bobagem uma pra outra lá, coisa de mulher também, ai, não sei o que, e aí pronto. Coisa de mulher, ótimo. Não, mas esse problema que eu tô te falando, o microfone é aberto na minha vida, então, meu Deus, mas assim, fora isso... Ainda bem que eu não passei por isso, não sei o que... Então, você já foi mais controlado, mas tem alguma história engraçada, assim, que você lembra, no rádio ou na TV, que tem acontecido, que as pessoas gostam disso, né, de um improv, de uma saia justa, literalmente, né, você foi e não tem? Se não tiver, tá tudo bem, você já contou. Não, tem, 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 né? Não sabe se pode contar, né? Qual dela? Fala, fala qual. Não sei, não sei, fica à vontade. Não, teve muita gente aqui que passou, que contou histórias de outros. Sim. Tudo bem, tá dentro também, mas são... Só que acabavam contando a mesma história, porque tem algumas histórias som marcantes, né, do microfone aberto, que aconteceram várias coisas, tal. É, essa, essa aí, né, foram com as minhas colegas, e eu lembro que... Não, agora eu tô lembrando isso mesmo, acho que eu tava ouvindo rádio na hora que eu tava indo pra casa, e eu vi um ruído, uma coisa esquisita, assim, mas não tinha celular naquela época, então não dava pra ligar e falar, olha... Tinha que chegar em casa, né? Não, tinha que chegar na rádio, que eu tava no caminho pra rádio, é. Então, essas coisas, né, digamos assim, essa aparelhagem toda eletrônica, às vezes dá ruim, né, às vezes não funciona, dá algum tilt. E a minha estreia na Globo aconteceu isso. Na verdade, tava tudo pronto, né, pra entrar, tava do lado do Vanute, e a gente tem um PP. Peraí, mas antes você compreendeu, é a estreia, é a primeira vez que você tava aparecendo na Globo, a primeira vez, assim, não era... Primeira vez, eu tava, primeira vez, eu ia entrar no ar pela primeira vez, esporte espetacular, e aí, eu e o Vanute, e de repente, quando foi a minha vez, o TP estava desligado. Peraí, tem pessoas que não sabem o que é TP, né? Então, o TP é o teleprompter, que é um aparelho que fica acoplado na frente da lente da câmera, por isso que a gente fala, é, olá, bom dia, hoje o programa vai trazer isso e aquilo, porque, na verdade, o texto tá subindo na nossa frente. Claro que isso existe uma técnica de leitura, já falaram que a minha é uma das melhores, que realmente parece que eu não tô lendo, né, essa coisa de você interagir, você falar, eu olho pra você, eu volto e retomo, nem todo mundo consegue, e fica um pouco perdido, né? É, feia do olho também, né? É, isso aí, às vezes, tira a naturalidade. Mas se você faz isso, tranquilo, agora não tem TP não, viu, gente? Nós estamos só conversando. É que é sem TP, sem roteiro... Sem nada, não é loucura. Mas aí, na hora que eu fui, né, porque eu tava estreando, né, eu não sabia direito como é que era o funcionamento daquele estúdio, não conhecia ninguém, né, e tal. Na hora que eu olhei, não tinha nada. Mas, como eu sabia o que que eu, né, claro, já tinha lido antes, já sabia o que que era que a gente ia chamar, o Vanuti brincou comigo, ah, o Joaquim estreando, Milena Solivar, arararara... 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 Acho que nem o Vanucci não percebeu Aí ligaram correndo E aí isso também foi um alerta pro resto da minha vida Toda vez que eu entro no estúdio Que é pra usar o TP Porque às vezes, se for numa entrevista também Pode ser que não tenha Eu sempre falava Gente, luz, tá tudo certo TP, tá funcionando Quantas vezes, nossa, o TP não estava É, gato escaldava beber d'água Nesses anos todos isso acontece Não, isso é interessante Porque a gente não percebe isso Ainda bem, né Como não perceberam, eu estreei e ninguém soube Outro dia conversando, falando do Memória Globo É que eu contei, eles foram lá pesquisar E eu, né, aquela coisa Meu Deus Mas ninguém percebeu Só sabendo, entendeu Que fala, nossa, aconteceu alguma coisa errada Porque a gente que tá no veículo de comunicação Na rádio, na TV A gente já percebe alguns problemas Tem alguma coisa errada ali Olha, aconteceu isso Ih, a luz ali piscou Ih, acho que o TP deu problema É verdade, com certeza Olha, já aconteceu de eu estar apresentando o Globo Esporte E de repente, no meio do texto Não era no texto seguinte No meio do texto Entrou o texto do RJTV Tira o porrada e bomba Aquela coisa assim De repente E... Aí não tem naturalidade que resolva É Aí você Cara, o que aconteceu? Vamos ver Vai poder o VT rodar, né Porque não é muito comum falar Roda VT É, não tem jeito Só se ver o programa Não vai descontrair Mas se não, vamos ver como foi Gente, que que lindo Então assim, acontecem coisas muito loucas É verdade, é verdade O mundo do universo eletrônico É Hoje a coisa está um pouco mais Acho que todas as funções de rádio e TV Estão mais tranquilas em relação a isso Até porque o próprio equipamento mudou bastante Assim, a tecnologia Não, não Acontece Acontece Mas hoje eu acho que é mais fácil Ou menos difícil Não É mais difícil de acontecer É Até porque você tem mais liberdade Aconteceu já muito comigo Nos últimos tempos Antes de eu sair da TV Nossa, eu tive muito problema com TV É, não Uma vez não tinha retorno de áudio Eu estava fazendo um link aqui no Rio O pessoal de São Paulo me chamou E aí, como eles perderam o meu áudio No Switch No Switch Eles começaram a passar o TPL Que é pra ajustar tudo Não sei o que que deu neles Sabe? E aí eu tive que improvisar tudo Ainda bem que eu sabia o que que era Não, não, né Não sei o que Tá, 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 babababa Tá, 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 tá Tá, tá, tá Quando terminou Fui, gente O que aconteceu com vocês? O TPL estava em câmera lenta Não pude ler nada Essas coisas que acontecem Pensou assim Senhoras e senhores Milena Ciribelli A honra de estar ao lado A gente não contou Mas eu tive A gente se conheceu Oficialmente Foi na Manchete, né Manchete Eu fazia Você no rádio, né É, no nono andar E você no quarto E a gente tinha muito lá na rádio, né Tinha muito essa coisa Da gente querer Saber o que estava acontecendo Eu lembro que uma vez Você foi no Clube do Som O programa que a gente fazia O DJ Peixota E você era funk, né Funk da melhor localidade Eu dansei Não, lá podia dançar Que não ia aparecer Não tinha Instagram Mas você falou Você chegou Aí no outro dia Você foi de novo Você falou lá com a gente Foi, pô Eu me lembro de uma situação dessa Mas eu não lembrava Que era funk Era funk Clube do Som Que a gente fazia Lá na Manchete de tarde E você ia lá Saia da Manchete Esportiva Exatamente nesse período Você ia lá E falava com a gente Tá ligada aí no som Tá vendo? É verdade Senhoras e senhores Milena Ciribelli Na hora que a gente está falando E a gente Primeiro quero te agradecer Antes de encerrar Muito obrigado Viu? Pela sua disposição Pelo seu carinho Eu que agradeço o convite E agradeço a todo mundo Que está aí assistindo Por tudo Porque eu acho que Nós só estamos aqui Desse lado Por causa das pessoas Que gostam do trabalho da gente E que assistem a gente Maravilha Milena Ciribelli Na hora que a gente está falando A gente se encontra no próximo vídeo Tchau, tchau Valeu, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau